A gente, não, o Saulo traduziu meu nome aqui para o Elfco, foi para o Quênia, deixa eu puxar aqui. O Quênia, na maioria das vezes, ele é uma opção mais segura, porque o Quênia é mais desenvolvido pelo Token que o Sindarin. Ah, não sabia disso, era interessante. Então, assim, algumas coisas cabem muito bem nas duas línguas, outras coisas é melhor fazer no Quênia, porque tem mais elementos, mais palavras e tal. E é o caso do seu nome, né? Aí, vou passando aqui, você vai me falando, tá? Então, assim, galera, até é interessante essa informação que o Saulo falou do Quênia ser mais desenvolvido ainda que o Sindarin, né? Fala aí dos passos que você utilizou. Então, aí, o que a gente costuma fazer para traduzir um nome, né? A primeira coisa é saber o que ele significa, né? Os nossos nomes aqui no Brasil, eles têm origens diversas, né? Têm o nome de todas as origens que você possa imaginar, né? É verdade. E aí, a gente faz uma pesquisa, então, para saber o que ele significa lá na origem dele, né? O meu nome, por exemplo, ele também tem origem hebraica, né? Ele quer dizer aquele que é chamado ou pedido, né? Que é do hebraico sha'ul, né? Que é um participio passado, né? Coisa, assim, que eu tive que sair procurando... É outra regra aí que a gente não lembra do português. Participios, essas coisas. É, então, é um trabalho, assim, de investigação mesmo. E aí, eu uso uma fonte mais confiável, né? Que é o Behind the Name. Eu coloquei nos slides seguintes aí. Que é um site que dá essa informação com um certo nível de credibilidade, né? Às vezes, eu preciso recorrer até outros sites, pesquisar melhor os elementos. E quando tem variações, por exemplo, o nome que aqui... Aqui a gente também tem isso, né? No português. O nome da pessoa, vai, a origem é uma. Aí, aqui coloca um L a mais. Coloca, sabe? Tipo, incremento. O brasileiro tem essa criatividade de incrementar o nome, né? Aham. Não, a gente desconsidera essa diferença de grafias, né? Na hora de traduzir. Porque a gente traduz pelo significado. É uma coisa que o próprio Tolkien mesmo dava como orientação na hora de traduzir aqueles nomes tipo Barbárvore, né? Ele deu orientação lá. Traduza pelo significado aí. Aí, vem lá, Treebeard, né? Em inglês. Aí, foi feita a tradução pra Barbárvore. Aí, Rivendell, né? Que é a Valfenda. Foi feita a tradução pelo significado. Sem levar em consideração se tem dois L no final lá de Rivendell. Enfim, é uma prática, assim, que o próprio Tolkien acredito que seria a favor, né? De traduzir simplesmente pelo significado. Ignorar as variações, né? Entendi. Então, primeira regra aí, ó galera. Significado não. Buscar a origem. Buscar a raiz do significado do seu nome. E aí, sim, vem a parte dois, que é a tradução para o élfico, né? E depois a transcrição usando o Tengu. Eu pulei aqui rápido. Eu falei rápido? Porque eu já vou passando o slide. Fica mais fácil você explicar, né? Isso, isso. Então, aí, o seu nome mesmo é um exemplo, né? De que tem grafias diferentes. O Rafael com PH é mais comum em línguas de fora, né? Agora, o Rafael com F é mais difundido aqui no Brasil. E aí, tem a origem no hebraico, Rafael, que significa Deus cura. Esse L no final, a gente vê em vários outros nomes, né? Gabriel, Miguel. E sempre significa alguma coisa relacionada a Deus, né? E no caso de Rafael, o primeiro elemento aí, o Rafa, significa curar. E aí, eu coloquei a fonte aí, o Behind the Name, né? Esse site aí, que é de onde eu pego a maioria das referências. E aí, eu pego esses dois elementos, né? Curar e Deus, e preciso saber como que fala isso em élfico, né? Entendi. Só falando aqui do L, é interessante que esse L em élfico, ele significa estrela ou elfos, né? Tem a ver com estrela ou com elfo, né? Tem, sim. É, dá até pra fazer essa brincadeira aí, né? De tentar entender o que significaria um nome em português se ele fosse em élfico. Por exemplo, a gente sabe que o nome da ilha de Número, em Quênia, se eu não me engano, é Helena. Helena, né? É Helena. Helena em português, né? É verdade. Em direção à estrela. À estrela. Legal, interessante. Mas é interessante aí, então, o L tem um certo significado em... É Quênia, será? É o Cíndere também, acho que nos dois, né? O L, não lembro agora. É, nos dois. Nos dois. E aí, é interessante que em hebraico, eu já sabia o significado, ainda mais porque estudei um pouco hebraico pra leitura bíblica e tudo mais, aí faz parte da teologia, né? A gente estudar o hebraico, estudar um pouco do grególogo, nível básico, não consigo falar nem nada. Mas o Rafá, né? A gente tem o do Yavé, Rafá, né? Deus que cura, né? O Yavé é o nome próprio de Deus. Ou Jeová, né? Porque tem toda uma questão das vogais, porque tiraram as vogais do nome de Deus pra ser impronunciável. E recolocaram com o tempo as vogais pra tentar pronunciar, né? Porque o nome de Deus, se não me engano, é Y, H, é... Caramba, tem mais duas consoantes. São quatro consoantes, né? Do nome de Deus. E não dá pra pronunciar. Aí, colocando as vogais, fica Yeová ou Yavé. Então, Yavé, Rafá, tem muito isso no Antigo Testamento. Essa forma de falar de Deus. Yavé, Rafá, Deus que cura. Então, Rafá é o cura. E esse El é o tempo todo utilizado, que é de Elohim, né? Elohim é Deus ou deuses também. Em hebraico, era utilizado até por outros povos pra se referir a outros deuses também. Elohim, né? E esse El é colocado em vários nomes do povo hebreu. Porque tinha esse negócio de colocar o nome de Deus no nome das pessoas, de alguma forma. Então, por isso que a gente tem Daniel. Então, o El é de Deus, né? Rafael, Miguel, Samuel. Então, se você tem um nome que tem com o El no final, seu nome tem Deus no meio, entendeu? Tem Deus ali no final. E aí, em Quênia, ou síndale, né? Nos élficos, vai acabar tendo um elemento que também se repete em todas essas traduções, né? Que é Ero, né? Que a gente até falou que é Deus. Boa, boa. E aí, pode... mas é bem interessante, Rafael. Eu não sabia dessa... eu não estudei hebraico tão profundamente. Eu só fui atrás do participio passado lá, porque era em relação ao meu nome. Mas, outras coisas, eu não sei nem pronunciar, né? Acho que o Rafá deve ser... É, Rafá. Você fala Rafá mesmo. Aí, tem outras variações. Esse Yavé é o nome próprio de Deus. Até a Lara conseguiu colocar aqui no chat. Eu vou até colocar aqui pra você ver. Que é colocado dessa forma. Retiraram as vogais do nome de Deus pra sempre pronunciar por causa do mandamento de não falar o nome de Deus em vão, né? Então, eles levaram a pé da letra, isso, os hebreus. E aí, ficou Y, H, W, H. Aí, quando você tenta colocar vogais no meio, aí tem essas variações de Yová, Yavé. Aí, é utilizado... Se você pega o texto original do Antigo Testamento, centenas de vezes é pronunciado o nome de Deus. E sempre com um adjetivo, digamos assim. Por exemplo, como eu falei, Yavé, Rafá, que é o Deus cura. Yavé-Jirê, que é o Deus proverá, Deus provedor, né? Deus vai prover, Yavé-Jirê. Tem a VNC, né? Que é Deus é a minha bandeira, né? Tem muitas variações. E o Rafá é uma delas. O Todo-Poderoso, Onipresente... Sim, aí seria o... Caramba! Ai, fugiu aqui o Todo-Poderoso. Caramba, é o mais conhecido, eu sempre esqueço. Mas tem também o Todo-Poderoso, tem o Deus de Paz também, né? Que é o Shalom, né? Tem várias, tem muitas variações aí. Mas, enfim. Se você tem El no nome, ou é estrela, ou é Deus aí, que tem... Mas, continuando aqui, vamos lá. Tradução. Então, aí, a gente tem que consultar, né? Esses elementos em algum dicionário de élfico, né? Algum dicionário confiável. Que, no caso, aqui eu coloquei como fonte o Eldamon, né? Que eu falei várias vezes durante a live. E aí, Deus, a gente considera o Ero, né? Que é o Deus único, né? Que é bem descrito aí no comecinho do Silmarillion. É o que a gente utiliza como referência, né? E aí, tem esse verbo aí que foi bastante usado na série aí, né? O Estranho lá. O pessoal acha que é o Gandalf, né? Não sei. É o Gandalf. Não vou falar nada, né? Não sei. Não dá pra afirmar com toda certeza. Mas ele falou várias vezes esse verbo aí na série, né? Ele falou Indyata, Indyata. Pra curar a árvore, pra curar o braço dele lá também, né? Então, esse verbo aí, ele tem três elementos aí, né? Esse VINHA do meio aí, quer dizer novo, né? Então, é relacionado a novo. O EM, no começo, é RE. É quando você fala, é igual, renovar. VINHA seria NOVAR, por exemplo, né? Como se fosse NOVAR. E EM VINHA é RENOVAR. E esse TÁ do final aí, é um elemento que traz a ação pro verbo. Então, EM VINHA tá, é RENOVAR, literalmente. Só que é utilizado nesse sentido de curar também, né? Então, Deus cura no sentido, na conjugação verbal aí do presente, né? Que na verdade no Quênia a gente chama de AORISTO. Eu tive que entender o que era também. Seria ERO EN VINHATA, né? Com o A no final, normal. Só que os nomes masculinos em Quênia, eles terminam em O, ou em alguma consoante, ou em E. Às vezes tem também FINOE. Enfim, tem inúmeros exemplos. Mas a letra A não é favorável para um nome masculino em Quênia. Então, a gente coloca o sufixo O que entra no lugar do A. E aí fica ERO EN VINHATO. Mesmo O agora, hein? Ficou um pouquinho comprido, né? Então, se fosse Rafaela, seria ERO EN VINHATA? Ficaria melhor EN VINHATE. EN VINHATE. EN VINHATE. ERO EN VINHATE. Poderia estudar algum outro sufixo aí para ver se fica mais bonito e tal. Tem que sempre... A construção de palavras e tal é uma mistura de ciência com artes, né? É muito assim. A gente sabe que tem regras a serem respeitadas, alguns encontros consonantais que eles não podem existir, né? Quando você junta uma palavra com a outra. Sim. De tongos que não existem. Então, esse ERO E, né? Esse UE, eu fiquei até meio na dúvida se existiria ou não, mas aí eu consulto para ver se é um encontro que pode existir. Por isso que não é tão simples traduzir o nome e sair tatuando por aí, né? Pois é. Tem um monte de regra aí. Não é tão simples assim. Até lembrei aqui, ó, Saulo, o Todo Poder. Fiquei encucado aqui. Eu falei, mas vou ter que lembrar isso aí. Mas é muito simples. A gente vê borracharia, vê um monte de padaria. É Euxadai. Euxadai? Ah, pode crer. Euxadai, pô. Por isso que eu falei do El, né? O El também está aí. Euxadai. Deus Todo Poderoso. Nossa, eu não sabia o significado de Euxadai. Eu já vi vários... É, eu já vi lojas. Tem, tem. Eu falava, o que é isso, gente? Eu não sei. Euxadai é Todo Poderoso. Esse Euxadai que é tão famoso, né? É, Deus Todo Poderoso é o Euxadai. Tem outras variações também. Então tem do nome próprio, né? Igual eu falei, o Yavé, algum adjetivo. E tem o El, né? Tem vários El. Euxadai, né? Euxalom, algo desse tipo assim, né? Adonai, né? Também. Adonai é Senhor, em hebraico, né? Adonai. Então a gente vê Adonai aí, né? Shalom Adonai, aí é tipo, vai, a paz do Senhor. Mas legal aí, o Eru Inviniato. Envini, em vi... Como é a tônica aqui? Inviniato. A tônica é no vi, é no vi. Inviniato. Eru Inviniato. Eru Inviniato. Aí, ó. Rafael, Eru Inviniato. E até passar um pouco aqui pra gente ver o último aqui. Você que fez a transcrição também, né? Eru Inviniato. Aí chega na parte que o pessoal gosta mais, né? A gente consegue escrever um nome em português, né? Pegar o Rafael e já escrever direto com as letras élficas, né? Que é possível, justamente usando alguma referência, alguma metodologia específica pro português. Por exemplo, o que eu falei do método do Ronald Kierms, né? Que tá no livro Explicando Tolkien. E que eu expliquei no meu vídeo no YouTube também. Dá pra escrever, Rafael, direto com a letra élfica, mas a gente não pode chamar aquilo de élfico, né? É um nome em português escrito com letras élficas. É, utilizando o alfabeto aí. Agora, quando a gente pega esse nome... Isso. Quando a gente pega esse nome traduzido pro élfico e escreve ele usando as letras élficas, aí é um nome 100% em élfico, né? E aí, eu coloquei três formas de escrita aí, só pra vocês verem que, assim, existem variações da caligrafia, mas tá escrita a mesma coisa. É a mesma palavra escrita com fontes diferentes, né? Como se fosse pessoas escrevendo, né? Cada um tem a sua letra diferente. Caligrafia, né? Então, essa segunda opção aí, ela já é mais parecida com aquela caligrafia do anel, né? Do anel. Eu vi umas puxadinhas ali, ó. Tanto é que o nome dessa... Ah, eu sei a diferença. A primeira foi o Saulo que fez, a segunda foi o Sauron. Exatamente. Eu mudei do ego pro alter ego, né? Aí eu escrevi de novo. Aí, ali embaixo... Tanto é que o nome dessa fonte é Tenguar Annatar. Aí, ó, tá vendo? Senhor do papinho. É, o senhor do papinho. E aí, essa de baixo é a Tenguar Eldamar. Que, assim, o pessoal dá um nome, né, pras fontes, pra ter um nome, né? Mas não quer dizer que em Eldamar só é escrito com essa fonte, né? Não tem nada a ver. Só uma forma de referenciar, né? E aí, eu coloquei embaixo... É, foi diferente mesmo essa última aí. Então, aí eu coloquei... Atenção, né? Porque as fontes élficas que você encontra na internet, qualquer um pode baixar as fontes, não é só baixar a fonte, instalar e sair escrevendo Heru em Vinheta. Se você fizer isso, vai dar um resultado exatamente como tá aí na tela que eu coloquei, né? Depois... Nada a ver, né? Você vê que, assim, ficou uma vogal no começo aí, que é a vogal A, aí depois tem V, R, D, que é esse parecido com Y, F, W, sei lá... S, W... Saiu uma palavra completamente nada a ver, que não significa nada. Se você mostrar isso pra qualquer pessoa que entenda um pouquinho de Elfo, ela não vai saber nada que tá escrito aí. Não tem absolutamente nada escrito. E eu já encontrei várias tatuagens escritas dessa forma, né? De alguém que baixou a fonte e saiu escrevendo no Word e foi lá e meteu na perna. Meu Deus do céu! Assim, eu... Eu fico até com dó, assim, porque... Tanto é que, assim, quando eu vou mostrar alguma tatuagem errada em Elfo no meu Instagram, eu tomo cuidado de ver se a pessoa não é um brasileiro, não é alguém que pode se... Se sentir humilhado, né? Porque essa não é a minha intenção. Eu quero só chamar a atenção pro fato de que é possível você estar escrevendo numa coisa que não tem nada a ver, né? E tem vários exemplos aí no Pinterest, no Google Imagens, né? Que às vezes a gente procura e vê vários absurdos, assim, vários... E como que você, então, já que não é só jogar no Word ali, já não é só baixar a fonte e escrever, como que você chegou nessas inscrições corretas acima? Então, aí, toda fonte que você baixa de Elfo na internet, ela vem com um mapa de caracteres, né? Que é, assim, você tem que primeiro aprender a lógica do sistema. Você sabe que pra representar a letra E é um tracinho, pra representar a letra R é esse... Parecido com o Y, então você vai lá e vai no mapa de caracteres daquela fonte e digita lá no seu teclado qual é a letra correspondente. Pode ser que pra representar o R você vai ter que apertar o P, ou apertar o zero, ou colocar um asterisco. É tudo, é... parece aleatório, mas na hora que você se acostuma... Tem que decifrar o negócio, né? Tem que... É, na hora que você se acostuma, você vê que tem uma certa lógica e dá pra escrever um pouquinho mais rápido e tal, mas é muito trabalhoso fazer isso. É quase um trabalho de criptografia, né? Lindo! Eu até te falar, por exemplo, você falou desses detalhes das letras, essa que parece um M e tem três pontinhos em cima e dois embaixo, por que que tem esses pontinhos? É dela mesmo? Essa letra tem isso? É, isso daí são três, três fonemas separados, né? Que é o N, que é o central ali, né? Que parece o M, né? E aí você lê na sequência os dois pontinhos de baixo, que são o Y, e os três pontinhos em cima são a letra A. Ah, os três pontinhos em cima são a letra A? Caraca, velho! Entendi. Por isso que eu falei, a lógica de escrita das letras élficas, das Tengwer, é a consoante e a vogal colocada em cima, né? Da consoante. O Sindarin não tem essas pontuações, assim, não forma, assim, o... Então, o Sindarin, ele... Existe a forma que tá escrita no portão de Moria, né? Que é sem a... Representando as vogais por letras também, né? E aí você não vê, né? Eu até mostrei pro pessoal aqui, a capa do livro do David Sallo, né? Que é o consultor dos filmes do Senhor dos Anéis, tem aqui uma frase em Sindarin, né? Que é Anon Naevalen, né? Que é portão ou a gateway to Sindarin, né? Para o élfico. É... Não tem pontinho nenhum. Então, não tem os pontinhos, né? Não tem pontinho, é só uma sequência de letras mesmo, que é mais parecida com o nosso alfabeto. Só que, é... Existem relatos aí do Tolkien de que o Sindarin pode ser escrito com as vogais, com esses pontinhos também. Em Gondor, por exemplo, é mais provável que eles utilizassem um método com as vogais representadas pelos pontinhos e tal. Só que aí tem uma diferença que ela é deslocada para a consoante seguinte, né? Aí quebra a perna de todo mundo, né? Se você aprendeu a ler Tangler e vai ler Sindarin, você vai ficar olhando pra aquilo e vai falar que eu não tô entendendo que diabo é isso. Porque tem essa diferença, né? Isso aqui. É, agora, galera, a partir desse momento, quando vocês forem falar comigo, por favor, falem Eru Enviniato. Enviniato. Enviniato, né? Enviniato. Enviniato. É no... Esqueci que é no vi. Enviniato. Então, falem comigo Eru Enviniato, tá? Então, a partir de hoje, eu quero ser tratado dessa forma. Tô brincando, ficou bem esquisito mesmo, assim, mas pelo menos na transcrição ficou bonita, né? Mas vou dar a hora, cara. Curti mesmo, valeu. Vou até guardar isso aqui. Se um dia quiser tatuar meu nome, que seria muito, 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 muito narcisista, né? Narcisista fazer isso. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri